Bem-vindo ao Exploradores das Escrituras! Eu sou o Tiago. E eu sou a Aria. Somos os Exploradores das Escrituras! Aria, você tá aí? Onde você tá? Tiago, para onde você foi? Está muito escuro aqui. Opa, encontrei uma antena. Que bom! Eu estava começando a ficar com medo. Às vezes é assustador quando não podemos ver, não é? Vocês sabiam que os nefitas ficaram no escuro uma vez por três dias? Eles nem conseguiam ver durante o dia? Não, e isso foi um momento muito ruim para eles. Os nefitas tinham feito escórias erradas há muito tempo quando, de repente, algo grande e terrível aconteceu. Samuel, o Lamanita, disse-lhes uns anos antes que haveria um sinal quando Jesus nascesse. E esse sinal veio. Mas ele também disse que haveria sinais quando Jesus morresse. E foi nesse momento que os sinais começaram. Tudo começou como uma grande tempestade. Uma tempestade como eles nunca tinham visto antes. Chuva, trovões e relâmpagos assustadores. Houve terremotos e toda a nação nefitas sentiu o chão tremer quase como se o mundo inteiro fosse se despedaçar. Minha nossa! As pessoas estavam bem? Algumas estavam bem, mas muitas pessoas morreram. Todo mundo tinha sido avisado pelos profetas que, se não se arrependessem e fizessem escolhas boas, coisas ruins aconteceriam. Mas o povo não deu ouvidos. O que mais aconteceu? Muitas cidades foram destruídas por incêndios, inundações ou terremotos. Houve ventos fortes que levaram as pessoas embora e muito mais. Depois que todas essas coisas ruins aconteceram, tudo ficou escuro e houve silêncio na terra. Mas isso foi uma escuridão anormal. As pessoas não conseguiam acender um fogo ou até mesmo ver o sol. Por três dias, os sobreviventes ficaram no escuro, sentindo-se tristes e com medo. Eles se sentiram arrependidos e lembraram como não tinham sido obedientes aos mandamentos do Pai Celestial. Então, na escuridão, eles ouviram uma voz. Era a voz de Jesus. E falou-lhes muitas coisas. E o que ele disse para as pessoas? Ele falou ao povo que eles ainda podiam se arrepender. Que ele ainda os amava e queria que eles tivessem uma vida eterna. Ele disse a eles muitas outras coisas, mas mais do que qualquer outra coisa, ele queria que eles fizessem boas escolhas. Depois que tudo isso aconteceu, um grupo de nefitas se reuniu no templo na terra de abundância. De repente, eles ouviam uma voz. Era uma voz mansa e delicada. Mas eles sentiam o poder dela em todo o corpo. Eles não entenderam o que disse na primeira vez. A voz veio de novo, mas eles ainda não a entenderam. Então ela veio uma terceira vez. Era a voz do Pai Celestial. E ele disse, Eis aqui o meu Filho amado, em quem me compraso, e em quem glorifiquei o meu nome. Ouça-o. Quando as pessoas olharam para cima, elas viram Jesus descendo do céu. Ele desceu, posse no meio deles, e disse, Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebida taça amarga que o Pai me deu. E glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. O que o Jesus fez? Ele deixou as pessoas virem e verem as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Depois que todos tinham visto e sentido, todos disseram, Hosana, bendita seja o nome do Deus Altíssimo. E eles se ajoelharam e adoraram a Jesus. Jesus foi embora depois disso? Não, ele ficou com os nefitas por um tempo para ensiná-los e ajudá-los a aprender e ser mais semelhantes a ele. Então, assim como vocês estavam perdidos na escuridão e encontraram uma luz, Os nefitas estavam perdidos no escuro e foram capazes de encontrar a luz do mundo em Jesus Cristo. Ele está sempre lá para nos ajudar quando sentimos que estamos na escuridão.